Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Está sentindo algum incômodo ou dor e não sabe o que fazer? Onde procurar ajuda? Esteja atento às mudanças, sinais e sintomas do seu corpo, inclusive aos órgãos sexuais. Assim, você pode detectar precocemente alguma infecção ou doença para poder tratar corretamente. Procure atendimento nos serviços de saúde caso sinta. Nos testículos, dor, aumento ou redução, sensação de peso na região, endurecimento, aparecimento de nódulos ou caroços, aumento na sensibilidade, coceira persistente. No pênis, dor, manchas escuras, brancas ou vermelhas, verrugas, feridas ou caroços, saída de líquido anormal, coceira persistente, cheiro forte e desagradável. Na próstata, dificuldade ou dor ao urinar, demora em começar a urinar, sangue ou mudança de cor na urina, diminuição do jato de urina, necessidade de urinar muitas vezes, cheiro forte ou desagradável na urina. Você também pode fazer exames e testes rápidos na unidade básica de saúde mais próxima. Viva melhor! Cuide da sua saúde!